Fala meus amores, minhas criaturas maravilhosas, o vídeo de hoje, fundos imobiliários para setembro, nós trouxemos aqui fundos imobiliários que os analistas estão recomendando, que estão bombando, fundos quentes para setembro, fundos que prometem para setembro, são escolhas dos analistas, quais serão esses fundos, será que tem algum que você está de olho? Fica até o final do vídeo que eu vou te falar se eu tenho algum fundo imobiliário que está aqui, que está aqui nesse roteiro, vamos falar aqui turma, olá, setembrão, está aí, e aí a gente trouxe um FII que é super novo, turma, mas tem gente de olho, que é um fundo que é gerido pela Suno, que é uma casa de análise muito respeitada, aliás tem Baroni, tem uma equipe pesada também lá, de fundos imobiliários e de outras tantas coisas, nós estamos falando do FIAGRO SNEG11, tá legal? O principal objetivo desse fundo é valorizar as cotas dos investidores através de aquisição de ativos agroindustriais, tá certo? Tem lá a Investing CRA, que é Certificado de Recebível Imobiliário, também tem cotas de fundos, tem Certificados de Recebíveis Imobiliários, que são os famosos CRIs, tem imóvel rural, tá legal? Tá focado aí em participação da parte agroindustrial, então é um fundo que os analistas estão de olho para o mês de setembro. Na visão dos analistas, turma, esse fundo se demonstrou resiliente nesse momento agro. infelizmente, Renan, nós estamos vendo queimadas, nós estamos vendo o clima passando muitas dificuldades, infelizmente, e não teve inadimplência passando esses momentos. Então é um fundo que vem se mostrando resiliente, tá legal? E a cota vem performando bem, negociando hoje a apenas 0,99x do valor patrimonial, ou seja, descontado do valor de patrimônio que esse fundo tem. Olha lá, vamos ver algumas notícias? Põe na tela pra mim, Renanzinho, ó. Sneg 11, Fiagro, anuncia dividendos com retorno de 12,29% ao ano. Dividendo alto. Aí a gente vai pra próxima notícia, tá aí na tela. Sneg 11 atua, novas informações sobre oferta milionária. Veja quanto foi captado. E aí mais uma notícia, Fiagro mais negociado. Sneg 11 segue no top 5 de liquidez em agosto. E aí, vamos dar uma olhadinha nos indicadores. Coloca na tela pra mim, Renanzinho, ó. Tá aí, sumo agro. A cotação, olha lá, menos de 11 reais, hein? 10 reais e 11 centavos hoje. Dividendinho de pago ali, 13,87%. PVP em 1,01. Liquidez diária, 2,04 milhões, tem bastante liquidez. E variando pra cima, 12,08%. E aí a gente vê algumas informações. Tem 50 milhões, o número de cotas. E tem um valor patrimonial de quase 505 milhões. A barra de dividend, azulzinha, dividendinho de atual 13,37%. E nos últimos 5 anos, 14,90%. Volta pra mim. Cuidado, não é porque, ah, só tá pagando dividend alto, eu vou pôr. Calma, turma, o fundo tem bons indicadores. Por isso que tá sendo comentado pelos analistas. Tá legal? Agora, você vê, né? A gente passou um momento triste do agro. Tá passando. Então, a gente tem que sempre ter cautela. Porque o agro, ele tem momentos muito bons. E momentos mais delicados. Mas é o agro. O agro é forte no Brasil. Não tem jeito. Vamos pro nosso próximo fundo de papel. É um fundo conhecido pelo XP-CN11. Tá legal? Esse fundo, ele iniciou as atividades em 2019. Tá bom, turma? E hoje tem quase 80 mil cotistas. Principal objetivo. Precisa saber o que o fundo faz. É auferir ganhos pela aplicação de recursos em ativos financeiros. Então, ele investe aí em CRIs, debêntures, LCIs. Por isso que a gente fala que é de papel. E cotas também, inclusive, de outros fundos imobiliários. Na visão dos analistas, a gente traz aqui, né? Esse fundo segue com uma estratégia de manter um portfólio composto de CRI com boa qualidade. São dívidas de boa qualidade. Tá ali. Tem dívida, mas tem dívida que o pagador é bom. E isso é importante. Tá certo? E tem aí um foco de originação e estruturação própria. Que também é importante pro fundo. Por esse motivo, gente, existe prêmios aí na taxa dos papéis. Tá legal? Que permite que o fundo consiga realizar, né? Ter aí, gerar ganho de capital. Tá certo? Os papéis são bons. As dívidas são boas. E isso facilita muito a vida do fundo. Diversificado na dívida. Vai olhar. Carol, onde eu olho isso? Não é RI do fundo. Tá lá. Para de ser preciosa. Abre o relatório gerencial. Veja o que tá acontecendo. Fatos relevantes, tem que olhar. Tá certo, turma? E aí, vamos dar uma olhada aqui nas informações do XPCI11. A gente vê a cotação hoje R$87,41. Pagou dividend de 12,14%. O PVP tá descontado. Tá abaixo de 1. 0,96. A liquidez de ar é boa. Acima de 1 milhão. 2,70 mil. E a variação pra cima, 13,17%. E aí, a gente vê outras informações importantes. Quem faz ali a gestão XP. A taxa de administração, 1% ao ano. Pagou um último rendimento de 0,80 centavos. E tem um valor patrimonial acima aí de R$785 milhões. Vamos dar uma olhada na barrinha. Tá aí o dividendo médio em 5 anos. 15,24%. E o atual, 12,14%. Volta pra cá. A barra azul é importante. Porque se a gente vê o dividendo assim, ó. Quer dizer que não é recorrente aos cotistas. Aqui a gente vê algumas quedas. Vê, tá bom, turma? Vê algumas quedas normal. Quando a gente tem a taxa SELIC maior. Quando a gente tem a taxa SELIC maior. Ou quando a gente vê diminuindo. É natural. Os fundos de papel seguem essa ideologia. Seguem. Vai ver uma taxa de SELIC lá pro chão. Esse ano. Vai ver CDI despencando. Não vai, turma. Não vai. Então tem fundo de papel. Que ainda está pagando bem. Tem fundo de papel barato e bom. E que tem a expectativa de continuar indo bem. Outra coisa. Os gestores se movimentam. Eles veem essas diferenças no mercado. O mercado está olhando lá pra frente. Então tem fundo de papel bom sim ainda. Carol, você está comprando? Sim. Estou comprando fundo de papel. Principalmente atrelado em IPCA. Tá legal? Turma. E aí eu trouxe um último fundo imobiliário. Que é um fundo de infraestrutura. Tá legal? Que é o Juro 11. Você vê que tem fundo aqui, Renan? Que ninguém sabe. Que muita gente não está no radar. Sim. Certo? Então você vê que os analistas estão começando a mexer a carteira ali pra fundos. Que talvez as pessoas possam conhecer. Sim. Sim ou não? Tem oportunidade. Menino golfinho. Tem oportunidade. Não estão vendo? Estão explicando aqui. Sim. Atualmente tem mais de 80 mil cotistas. E na visão dos analistas, a gente trouxe um fundo de investimento com debêntures incentivadas. São debêntures mais seguras. Tá certo? Setor com fluxo de caixa longo. E modelos contratuais que permitem previsibilidade. Isso é muito importante no rendimento dos fundos a médio prazo. Por quê, turma? Quando você tem uma previsibilidade de pagamento, você fica mais suça. Você fica mais tranquilo. Então esse fundo, ele tem essa vantagem. E isso aqui na visão dos analistas é bom. E não só dos analistas, né? Dos investidores também. E investe em debêntures incentivadas. Essas debêntures, pessoal, são debêntures que são de infraestrutura. Elas são mais seguras do que uma debênture não incentivada. Tá certo? Tem FGC debênture? E não tem. Agora, incentivada, paga melhor. Muitas vezes paga melhor e é mais seguro. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. Olha lá. Juro 11. Juro 11, perdão. Cotação R$106,15. Dívida em dia de médio 14,15%. O PVP tá em 1,04%, a liquidez diária é excelente, acima de 1 milhão, 6,54 milhões e variando pra cima 14,16%. A gente vê algumas outras informações, né? 2,09 bilhões aqui e a taxa de administração 1%. Quando a gente vê a barra azul, olha lá, né? Dividendo o médio em 5 anos, 16,34% e o atual 14,15%. Veja que a barra tem momentos que paga mais, momentos que paga menos e é um fundo que paga recorrente que nem os outros? Não, turma. Então tem que olhar, volta pra cá, criatura maravilhosa do Brasil e do mundo. Não é só olhar dividendo, tá legal? Você precisa avaliar o fundo se faz sentido na sua carteira. Não é, ah, escutei aqui no fundo o vídeo da Carol, do outro, do outro, vão sair comprando tudo. Gente, não faz isso. A gente tá aqui pra te orientar. E antes de sair do vídeo, nós criamos um guia prático pra você ir do zero aos 10 mil reais. Dá pra fazer isso? Dá. Como? Estratégia? A gente quer te mostrar uma estratégia, sim, pra você, ao invés de gastar e deixar na poupança, perdendo dinheiro, apanhando da inflação, você ganhar dinheiro. E na prática, não é só na teoria não, Renan. Aqui com a gente tem café no bule. É dinheiro caindo no banco. É, e aqui tem café no bule. Aqui a gente ensina. Agora a gente ensina pra quem quer. Então está na descrição do vídeo, guia prática pra você ir do zero aos 10 mil reais investidos. E nós vamos te mostrar. E nós vamos te mostrar. E nós vamos te provar isso. Agora, precisa querer. Quem quer, já vem. Tá aqui na descrição, clica no link. Quem não quer, Renan? Fica assim. Sinto muito. A gente quer bons alunos. Acompanha o canal. Acompanha o canal. Tá aí de graça pra você. Continua o conteúdo gratuito. Tá certo? Mas não vai ter uma presença ilustre e uma performance melhor. Então, gente, fica a seu critério. Tá bom? Então, antes de sair do vídeo, aquele like maroto. Senta o dedo no like. Agora aprendi isso, Renan. Toda hora eu falo. Que eu vejo os youtubers sentam o dedo no like. Eu estou copiando também. Senta o dedo no like, meu amor. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe o futuro agradece. Falei que ia falar no final do vídeo se eu invisto em algum desses fundos. E eu não invisto ainda. Mas vamos avaliar. Um beijo. Fiquem com Deus. Quem investe o futuro agradece. Até o próximo vídeo.